Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Estamos dando continuidade a esta semana de programas especiais celebrando, comemorando os 10 anos de atuação da TV Assembleia Canal 30. A TV Assembleia está completando 10 anos no ar, inaugurada que foi em 2006, no dia 7 de abril, o Dia dos Jornalistas. Estamos realizando uma série de programas contando histórias que marcaram a instalação e a consolidação da TV Assembleia, oferecendo uma programação de qualidade, uma programação cultural e, principalmente, os eventos do Poder Legislativo transmitidos ao vivo para todo o Estado do Ceará, os debates do plenário, as comissões técnicas, as CPIs, enfim. É a TV Assembleia, prestando esse papel relevante de comunicar e de informar e de garantir a transparência ao Poder Legislativo, para o eleitor, para os cearense de todo o Estado. No programa de hoje, eu estou recebendo dois deputados estaduais. Um desses deputados integra a mesa diretora da Assembleia, a mesa do presidente Zezinho, presidida pelo presidente Zezinho e ingressou aqui na Assembleia, já vindo de mandatos, inclusive, como prefeito municipal, no ano em que se instalou a TV Assembleia. O outro convidado do programa de hoje estava já como deputado há 16 anos e vivenciou o dia a dia do plenário das comissões técnicas, quando não existia ainda a transmissão das sessões ao vivo pela TV Assembleia e também pela rádio FM Assembleia, que foi implantada logo depois na mesa do presidente Domingos Filho. E a gente vai contar essa história, resgatar um pouco desse momento importante para que a gente possa compreender como a TV Assembleia atuou decisivamente, inclusive para impulsionar os debates desde o plenário 13 de maio, que é o palco maior da democracia do povo do Estado do Ceará. Eu recebo com prazer, aqui no programa de hoje, o deputado estadual Fernando Hugo, ele está aqui comigo, é um dos convidados do programa, o deputado Fernando Hugo, que integrou, inclusive, como membro de duas mesas diretoras da Assembleia, a mesa diretora presidida pelo deputado Marcos Carlos, na qual, nesta presidência, foi instalada a TV Assembleia, do presidente Marcos Carlos e do presidente Domingos Filho. O deputado Fernando Hugo também integrou a mesa, o deputado Domingos, que também instalou a FM, a Assembleia 96,7. Aqui comigo, o deputado Sérgio Aguiar, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa e que ingressou aqui na Assembleia Legislativa, disputou o seu primeiro mandato e foi eleito deputado estadual pela primeira vez, em 2006, ano no qual se inaugurou a TV Assembleia Canal 30. E um detalhe interessante é que o deputado Sérgio Aguiar é o autor do requerimento, o requerimento foi aprovado pela unanimidade dos deputados da Assembleia, para a realização de uma sessão solene em comemoração aos 10 anos da TV Assembleia. A sessão solene que será transmitida ao vivo pela TV Assembleia, pela FM. A Assembleia será realizada no próximo dia 14, agora de abril, uma quinta-feira, a partir das 7 da noite, diretamente do plenário, 13 de maio, na ocasião, inclusive, serão feitas homenagens a pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a consolidação e a implantação da TV Assembleia. Portanto, dia 14 de abril, quinta-feira, 7 da noite, sessão solene, em comemoração aos 10 anos da TV Assembleia, requerimento de autoria do deputado Sérgio Aguiar. Está no ar o Questão de Ordem, a partir de agora, com os deputados Fernando Hugo e Sérgio Aguiar. Deputados, boa noite, é um prazer em recebê-los. Tudo bem, deputado Fernando Hugo, deputado Sérgio? Boa noite. Boa noite, deputado Fernando. Eu vou começar com o senhor, porque o senhor foi eleito deputado estadual, já está cumprindo seis mandatos, já está no sétimo. Em 1990, a TV Assembleia entrou em operações em 2006. Quer dizer, o senhor tinha já 16 anos como deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco. Eu acho que o senhor conviveu com o pai do deputado Sérgio, o deputado Francisco Aguiar, que foi presidente da Assembleia, hoje é o presidente do Tribunal de Contas. Como eram os debates sem a TV e sem a transmissão da TV e sem a transmissão da rádio FM, deputado Fernando? Boa noite. Boa noite, um abraço a você, ao Sérgio Aguiar, nosso amigo, brilhante parlamentar, sóbrio, sério, sereno, secretário de escola dessa casa. Ele tem, como eu gosto de brincar e dizer, o nascimento dentro de uma urna, tendo em vista a família, o ex-presidente do Tribunal, Chica Aguiar, o famoso presidente da Assembleia, Chica Aguiar, o Murilo Aguiar, já falecido, avô dele. Então, é gostoso conviver com pessoas que fazem política por amor à arte de fazer política e que premiam a população que neles acreditam com trabalho sério, sóbrio, justo e honesto. A TV Assembleia, ela trouxe uma modificação de comportamentos, não somente nos parlamentares da casa. É bom que se frise. Antes, e eu posso apostar, me falar, de 1991, quando eleite em 90 aqui cheguei, até 7 de abril de 2006, quando, sob a presidência do deputado Marcos Cález, nós tivemos essa fulgurante inauguração da TV Assembleia do Estado do Ceará. Uma luta renida de toda a mesa diretora, compactada com um desejo, uma vontade e uma verdadeira torcida de todos os parlamentares da casa. As mudanças foram extremamente perceptíveis. E vejamos algumas que eu, no meu entendimento, posso me amarcar. Nesses últimos 10 anos, a participação dos debates na Assembleia é diária. Quantitativamente, fala-se em sequências sem algum hiato, sem nenhuma falha no tempo destinado ao primeiro expediente, ao segundo expediente, a explicações e a tudo aquilo que o regimento oferta. Certa e seguramente, não havemos de desconhecer que foi a TV Assembleia em abrindo pelas câmeras do nosso plenário, pelas câmeras que estão lá dentro das comissões, transmitindo para todo o Estado do Ceará, que trouxe essa maior participação parlamentar. Antigamente, e eu recordo-me demais, em várias e várias ocasiões, como, por exemplo, meu caro Sérgio, o teu pai, presidente Francisco Aguiar, em várias e várias ocasiões dizia, não tem orador escrito, Fernando Dugo? Vá ali falar. Eu dizia, o que é que eu vou falar? Fale sobre qualquer coisa que você gosta de falar. Isso é uma verdade, um contexto. E eu ia, assim, na subsequência temporal, porque não havia, no diarismo das sessões ordinárias da Assembleia, no plenário, que é o local de maior debate de toda a Casa Camaral do mundo, é o plenário. E com a presença da televisão, passou-se a disputar. Hoje, tem deputados que chegam aqui, seis e meia, sete horas da manhã, para inscreverem-se e terem o direito de participar. Existem até aqueles que vêm para a Assembleia, ainda nos primeiros raios da manhã, para garantir com sua presença a inscrição no livro presencial e poderem participar. Foi benéfico. Mostrou uma forma de cada deputado, regionalmente, município a município, mostrar o seu desempenho no plenário, nas comissões, a sua vivência, o seu falatório defendendo pontos de vista, lutando por toda e qualquer cidade que ele represente. Ótimo. Outra coisa que é notória também, com a chegada da TV à Assembleia, e essa transmissão levando a Assembleia do Povo, que é a nossa casa, para dentro da casa do povo. Maravilha. A Assembleia do Povo, que é a nossa casa legislativa, para dentro da casa do povo, pela televisão. Isso é uma coisa magnífica, maravilhosa, e que mostra aos eleitores e aos cidadãos, de um modo geral, como é o desempenho, como é a formatação de pensais e a execução de propostas de cada um, que a eles, como parlamentares eleitos hoje, tiveram o voto candidato. E, além disso, vou finalizar para ouvir o servinho, a imprensa modulava do jeito que queria as participações na Assembleia, com as licitudes, com os ordenamentos verdadeiros, que cada um jornalista, cada cabeça pensante, achasse como se manifestava o plenário, as comissões, a Assembleia, de um modo geral. Hoje não. Diariamente, a gloriosa, vitoriosíssima TV Assembleia, leva para dentro da casa do povo, o que a Assembleia Legislativa, que é a casa do povo, faz. Parabéns a todos aqueles que vibrantemente fazem com que a TV Assembleia cresça desde o nascimento. lá na presidência de Marcos Cález, até os dias de hoje, na presidência de Zé Albuquerque. Eu quero ver se daqui a anos e anos ainda teremos luxuosamente o prazer de ver, de assistir e ouvir pela TV Assembleia tudo o que a democracia maior, que é o Legislativo, decide no Estado do Ceará. Maravilha. E um detalhe interessante, deputado, é que hoje a TV Assembleia, do ponto de vista jornalista, ela pauta as redações, porque nas redações dos jornais, nas redações das televisões, tem sempre um monitor ligado na TV Assembleia, acompanhando os debates, pautando, portanto, de repente, eclode ali um momento jornalisticamente importante, e isso pauta o noticiário político do outro dia. E, ademais, nós tivemos aqui essa semana uma boa notícia, deputado Sérgio, dada pelo nosso coordenador, o Adriano, da inauguração do novo estúdio, estúdio panorâmico, que vai ser uma coisa realmente maravilhosa, que vai dotar a TV Assembleia de uma estrutura cada vez melhor, ali no ponto alto do prédio anexo 1, e proporcionando, inclusive, mais condições para os debates, os programas, os telejornais, que serão realizados e já é um trabalho da mesa diretora do presidente Zé Zio Albuquerque, que tem como meio secretário o deputado Sérgio Aguiar. Deputado, o senhor iniciou na política da década de 90, foi vereador, foi prefeito. Quando o senhor ingressa aqui na Assembleia Legislativa, 2006, o senhor ingressa no ano que estava esse burburinho da TV Assembleia. É, como disse o deputado Fernando Hugo, meu pai, quem era o deputado estadual no ano de 2006, já que ele foi deputado até o dia 5 de julho de 2006, quando depois foi escolhido para o Tribunal de Contas dos Municípios e foi acender a condição do conselheiro. Eu, no primeiro dia de fevereiro de 2007, já peguei o segundo ano de transmissão ao vivo das nossas sessões plenárias e aí foi dali que nós começamos a ver o quanto tinha sido importante aquilo que a mesa diretora presidida pelo deputado Marcos Carlos tinha mostrado para a população do nosso estado do Ceará. Até porque, como disse o deputado Fernando Hugo, até mesmo no comportamento dos parlamentares foi alterado dentro da rotina diária de nós passarmos para a sociedade para que ela possa nos assistir, seja nas sessões plenárias fundamentalmente, mas seja também nas atividades das comissões, seja nas sessões solenes também em plenário, seja em atividades diversas, não vou muito longe, nós tínhamos até bem pouco tempo atrás sessões itinerantes, onde tínhamos as transmissões dessas sessões itinerantes também ao vivo pela TV Assembleia nos mais distantes rincões do nosso estado do Ceará e com isso daí nós mostramos que a transparência, a publicização e principalmente a dinamicidade como está sendo transmitida às sessões faz com que a população possa estar efetivamente antenada com aquilo que está se passando. O deputado Fernando falou e você complementou que nos dias seguintes as matérias que saíam na imprensa escrita, por exemplo, elas eram tidas muito mais como opiniões pessoais dos próprios jornalistas, as cabeças pensantes que traduziam em notícias o que foi o cotidiano da Assembleia no dia anterior. Entretanto, hoje, se você assistir à TV Assembleia, você logo em seguida vai estar sabendo que aquele assunto que aconteceu já na manhã e que não foi noticiado nos periódicos, já está sendo pauta de discussão aqui na Assembleia Legislativa. Então, essa dinamicidade fez com que ocorresse realmente uma evolução no papel do parlamentar para com a sociedade. fico muito feliz que esse ano nós vamos poder entrar na era do sistema digital e com o nosso novo estúdio fazer com que a TV Assembleia possa ampliar a sua forma de ser transmitida para outros locais do nosso estado do Ceará. no ano próximo passado nós tivemos a oportunidade de ter a transmissão das sessões plenárias no interior do nosso estado. mais limitado devido a que a retransmissão não atinge um grande número de municípios além da nossa região metropolitana, mas aí se chegava a dizer e eu estar aqui hoje ao lado desse daqui que é um dos decanos nossos, mas sem dúvida nenhuma eu posso considerar como personagem principal dos 10 anos da TV Assembleia foi sem dúvida nenhuma esse grande líder que é o deputado Fernando Hugo porque ele consegue envolver com a sua eloquência com o seu discurso fácil mas de rico conteúdo mostrar para a população de como é que são verdadeiramente as ações em plenário para defender que seja a posição antagônica ao governo federal a posição antagônica ao governo estadual ou municipal mas procurando com isso traduzir na linguagem que é minha e que é sua e que é de todos nós a maneira de tentar mostrar para a sociedade aquilo que é o dia a dia do parlamento estadual aliás o senhor foi infeliz deputado Sérgio o deputado Fernando Hugo com suas participações eloquentes na tribuna virou uma marca realmente nos 10 anos da TV Assembleia os seus questionamentos as polêmicas e isso esquentou o debate e digamos assim era um chama de audiência indiscutivelmente é verdade quem nunca ouviu falar do Zé Pitoco da Messina e de tantos esses personagens que entraram no cotidiano que só entraram no cotidiano da TV Assembleia e da sociedade cearense porque esse grande líder Fernando Hugo trouxe para que a população tomasse conhecimento daquilo que se passa no dia a dia onde nós embora deputados estaduais mandatários do povo mas somos também homens e mulheres públicos de carne e osso que somos cidadãos também da nossa cidade e das nossas regiões que compõem o estado do Ceará Interessante Renato eu vim para cá para festejarmos comemorando os 10 anos da Assembleia e de repente o deputado Sérgio Gaguiar e vossa senhoria nobre amigo me presenteiam com esse elogio extremamente recheado de bondade e generosidade do coração e da alma espiritual de vocês muito obrigado e eu sempre tenho dito que falar da TV Assembleia meu caro Sérgio indiscutivelmente obriga-nos a verificar a produção feita pela TV Assembleia de incontáveis programas mostrando a história política administrativa econômica cultural e social da vida do povo cearense esses programas que são produzidos e editados muitas e muitas vezes recheados de história rica porque a televisão faz consultoria com grandes historiadores do Ceará servem educativamente para formacionar pensamentos em jovens moças ou rapazes e em senhores homens ou mulheres da vida como foi na ascensão política administrativa do Estado do Ceará principalmente vindo desde a época da criação da Assembleia Provincial lá no século 19 é interessante também notar-se a qualidade dos noticiosos da TV Assembleia eles relatam e o deputado Sérgio Aguiar foi felicíssimo quando disse a marca que caracteriza a verdade de todos os fatos postados no plenário maior ou nas comissões é exatamente a fala a participação o contraponto o debate o insulto político respeitoso que faz com que nossa TV Assembleia possa ofertar no noticioso uma síntese uma sumária totalmente verídica daquilo que acontece aqui sem de modo algum dependermos de pensamento de jornalista A, B, C ou D ou de qualquer ideologia política partidária postada na imprensa escrita radiofônica ou televisada a TV Assembleia sem dúvida nos 10 anos de vida é 10 e eu torço para que ela acenda ao centenário maravilhosamente como é hoje em dia Aliás os deputados disseram uma coisa interessante que é exatamente esse recorte do que mais importante aconteceu inclusive um resumo da participação de todos os deputados que ocuparam o plenário que a gente chama aqui no telejornal do lapadão quando fala resumidamente o que cada deputado que ocupou a tribuna abordou a mesma coisa é feita na rádio na FM lá no resumo do dia não é que o Ronaldo César é dito e que da viva voz do deputado é colocado as questões ou seja não depende mais do recorte da imprensa a população tem acesso direto à fonte da notícia que são os deputados no momento em que eles se pronunciaram ou seja acabou o intermediário entre o que aconteceu na Assembleia e o leitor telespectador porque a TV Assembleia ela coloca o deputado na casa do eleitor do povo do Estado chega instantaneamente através das nossas atividades e aí eu vou aqui relembrar um caso também que aconteceu comigo nesse primeiro ano quando cheguei aqui na Assembleia em 2007 tive a ideia de transformar um projeto que nos foi trazido por boa parcela da sociedade que foi das transmissões também na linguagem de sinais isso onde aquele quadrozinho ao lado mostra ali que é inclusiva também a programação das sessões plenárias da TV Assembleia que transmitem para aqueles que tem as suas limitações possam ver através da linguagem de sinais a forma de nós podermos mostrar que a TV Assembleia é verdadeiramente para todos e isso sem dúvida nenhuma para mim me deixa muito satisfeito em ter contribuído também com essa nossa participação logo no primeiro ano quando nós chegamos aqui o deputado Fernando Hugo E vamos ter esse ano deputado Sérgio uma novidade que já já está no ar o close caption que é propiciar a decodificação que está sendo dito para que a pessoa obtenha um contato visual Certamente como hoje já é causador de alguns momentos de pânico por parte daqueles que fazem a linguagem pelos intérpretes da linguagem de sinais com relação ao discurso do deputado Fernando Hugo certamente o close caption também terá a sua dificuldade vai ter uma certa dificuldade a acompanhar aquilo que é o raciocínio rápido e principalmente dos mais profundos como é o raciocínio do deputado Fernando Hugo Vai ser legal ver no close caption esta bondade amazônica não é deputado Fernando? Esse toque sutilmente elogiativo porém extremamente bem postado em torno do que fermenta o meu falatório em plenário na realidade é pertinente porque muitas e muitas vezes eu sou inquirido rua dentro Ceará fora como é que sou e pronuncia determinadas palavras alguns neologismos que eu trato de criar aqui mas sempre voltado a defender pontos de vista eu que resguardo-me o direito de só falar no plenário quando tenho real e verdadeiramente convicção daquilo não sou santo não quero ir por céu mas acho e posto-me aqui à disposição dos senhores em especial do Renato Abreu esse jornalista que criou e é show da TV Assembleia o questão de ordem sem dúvida alguma a casa do povo dentro da casa do povo só a TV Assembleia pôde fazer que maravilha agora deputados é que a TV Assembleia foi esse grande boom isso é fato mas deputado Fernando e deputado Sérgio ninguém temeu não assim algum deputado disse vixe Maria televisão não tremeu na base não porque a exposição também é temerosa isso não aconteceu não com o deputado Fernando eu acho que não pelo ato fato de que sempre existe um grupamento que manifesta-se mais que fala mais no dia a dia da Assembleia e isso fez com que gregariamente os outros buscassem inscrições para participar da vida parlamentar além de tudo e bem muito mais uma coisa que chama a atenção positivamente é quando o deputado é elogiado por esse Ceará de nós todos ou até em contrapontos questionado por alguma posição surge de sair a forma efeciente e eficaz de se entender que a televisão em levando a sua fala para todas as casas de quem está sintonizado na TV Assembleia fará com que você mostre como eu disse a princípio os seus pensares os seus ditames as suas posições e isso para a modernidade política que um dia haveremos de alcançar é maravilhoso é ímpar e não temos que ter medo da televisão a televisão mostra aquilo que você é e é bom entender e saber se que não é obrigado ninguém falar bem como o Sergin quando vai falar na percussiência vocal no detalhismo que ele é ímpar e sem dúvida alguma na logorréia zoadenta do Fernando que aqui vos fala o importante muitas e muitas vezes são participações pequenas ou ou até em época de votação aberta como o regimento manda o silêncio do não votar é uma forma de expressar que pode ser aplaudida por uma massa milionária de pessoas o silêncio com a TV Assembleia também é uma fala altiva é um instrumento de educação política deputado Sérgio corroboro com o pensamento do deputado Fernando Hugo e digo que hoje se você o mais atento telespectador ou o mais atento jornalista sabe que não passam dos cinco dedos de uma mão o número de deputados que não vão habitualmente a a nossa tribuna e eles muitas vezes embora em não ir da tribuna não quer dizer que o trabalho dele fique em defasagem em relação ao outro colega mas é importantíssimo sem dúvida nenhuma até porque nós vivemos uma sociedade que é muito daquela só acredita vendo que ela só crê quando quando acha que tem uma verdadeira ação e muitos se esforçam para ir um número maior de vezes e até os nossos colegas deputados federais o cara Fernando muitos deles chegam a nos intimar para que a gente possa fazer audiências públicas conjuntas porque sabem que lá na TV Câmara é mais difícil entre os 513 perdem-se na multidão do conjunto de parlamentares e querem fazer aqui audiências públicas na Assembleia pela credibilidade que a TV tem pela transmissão que ela faz ao vivo por tudo aquilo que ela procura fazer naquele momento e dar para a sociedade a segurança de aquele parlamentar que está discutindo uma determinada problemática em uma audiência pública ou em um debate no plenário ele possa mostrar da sua ação perante a sociedade através da sua palavra como dita pelo Fernando Hugo que vai entrar justamente na mente das pessoas para que ela possa conhecer o posicionamento de cada um assim como conhecer até o calar quando se necessário faz para mostrar uma posição política aqui dentro do parlamento É importante o que o senhor disse porque esses debates nacionais também são colocados à disposição da sociedade seriense pela TV Assembleia na medida em que eles são realizados aqui grandes e importantes debates nacionais como eu queria destacar também o fato de os governadores nesse período terem se apropriado do bom sentido do espaço para fazer o bom debate e realizar as suas comunicações o governador Cid e o governador Camilo que está vindo aqui sempre utilizando do espaço do plenário do espaço nobre do parlamento e da transmissão da televisão para levar informações importantíssimas para o conhecimento do povo do Ceará via TV Assembleia A antiga Funtelc ou TV Educativa hoje é a TV Ceará precisou modernizar-se e deixou de ser aquela mera acompanhante dos atos oficiais do poder público e entrou em toda uma programação de entretenimento como a TV Assembleia também tem mas como mais a TV Assembleia tem essa característica principal da sua dinamicidade dela poder estar todos os dias ali sendo transmitida e o Fernando Hugo como eu sabemos que muitos são aqueles componentes da nossa sociedade civil que vão dormir conosco na televisão porque assistir na nossa reprise a partir das nove e meia da noite é que procuram se inteirar sobre qual foi o tema que foi debatido durante o dia que foi discutido e temos aí também eu sou muito observador disso existem tanto periódicos como blogs como também sites de notícias que tem aqui dentro da agência de notícias da Assembleia onde a TV certamente é o principal veículo a base das suas informações diárias para poder com isso daí comunicar-se com seus leitores e um detalhe interessante deputado Sérgio e deputado Fernando é que além da transmissão das sessões e das comissões já está no site ao vivo online agora um aplicativo a pessoa baixa o aplicativo no smartphone pelo Android enfim e vai ter acesso a programação completa da TV Assembleia instantaneamente e da FM Assembleia baixou o aplicativo um toque você está em sintonia com a TV Assembleia aonde quer que você esteja e também com o áudio da FM Assembleia quer dizer é a Assembleia na mão literalmente na mão o que vai aproximar mais o que vai também aumentar a cobrança prestem bem atenção o deputado Sérgio Aguiar felicíssimo foi ao citar que alguns colegas parlamentares que trabalham que labutam politicamente no Congresso sejam como deputados federais e ou senadores muitas e muitas vezes buscam espaços na TV Assembleia para elucidar junto à população dúvidas que possam existir quanto às suas posturas ótimo felicidade total a lembrança viva, ativa e verídica do deputado Sérgio Aguiar porém não fica somente no reinado de nós políticos as participações na TV Assembleia o Ministério Público tem sempre que chamado ou muitas e muitas vezes até ofertado-se por procuradores ou promotores que querem tirar dúvidas da população vindo à televisão Assembleia discutido participado de audiências participado de grandes e amplos debates o Tribunal de Justiça sabe que aqui é uma casa aberta para quando qualquer questão inerente à justiça como um todo principalmente regionalizada no Ceará ter em nós a amplitude que a TV Assembleia pode levar e divulgar as ações tão bem postadas por aquele núcleo institucional do Poder Judiciário e afora isso na parte de ciência a medicina a enfermagem a fisioterapia a engenharia a arquitetura ora Renata Abreu quantas e quantas multiplicidades de profissões vossa senhoria tão brilhantemente já trouxe por questão de ordem e esses programas são importantíssimos para o profissional que vem mostrar a que faz a que há de fazer e a como fez e a população como um todo que sempre bebe da informação precisa olho no olho pela sua pela nossa pela TV do povo que é a TV Assembleia 10 anos vitória total parabéns a todos os parlamentares que estarão aqui juntos unicard participando dessa sessão solene festiva proposta pelo deputado Sérgio Aguiar lúcido luminoso traz essa grande festividade para ser comemorada por todo o povo cearense em especial por aqueles como eu que sinalizam que são fanáticos pela TV Assembleia Obrigado deputado Fernando e deputado Sérgio Só lembrando aqui dia 14 quinta-feira sede da noite sessão solene no plenário requerimento de autoria deputado Sérgio aprovado por unanimidade do plenário e vamos celebrar os 10 anos da nossa TV Assembleia Eu me congratulo também com todos aqueles que fazem o sistema de comunicação da Assembleia notadamente a TV através da sua direção do Leonardo Borba dentro dos homenageados eu faço com bastante justeza o meu caro amigo ex-deputado Marcos Carlos o presidente que foi o desbravador e que conseguiu tornar realidade essa TV Assembleia tenho a convicção de que os nossos até mesmo o disciplinamento meu caro Renato dos nossos pronunciamentos fazem-se com que nós não comecemos algum pronunciamento em alguma outra ocasião que não na Assembleia Legislativa e possamos sempre não exceder aquele tempo em que se torna demasiado e enfadonho para aquele que em qualquer que seja das plateias nos assistam porque a gente tem essa esse cumprimento à risca do regimento da Assembleia fazendo com que a imagem da TV possa também ser passada através da imagem que nós colocamos então com isso daí eu quero dizer que estou muito feliz por vir participar dessa questão de ordem que é ao lado do nosso decano deputado Fernando Hugo e sem dúvida nenhuma posso até dizer o showman da nossa transmissão das sessões plenárias da TV Assembleia mas sem esquecer é claro do grande conteúdo que já foi dito pelo Fernando mas que eu quero aqui ressaltar da identidade cultural da história dos nossos documentários eu mesmo fiquei fã de programas que já tivemos aqui na nossa grade de programação como foi o caso do AL na Copa lá quando a realização da Copa do Mundo 2014 quando tínhamos aquele programa também de estúdio com jovens estudantes e alunos das redes públicas de ensino e principalmente quando a gente vê documentários que mostram a realidade do dia a dia do que foi a história política administrativa do Estado do Ceará que sem dúvida nenhuma enriquece a todos quantos tomam conhecimento através da nossa TV Assembleia parabeniza a todos aí me congratulo dia 14 comemoraremos juntos esses 10 anos da TV Assembleia obrigado deputado Sérgio Aguiar primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia deputado Fernando Hugo que é o nosso showman do plenário obrigado deputado muito bom os 10 anos da TV Assembleia que a gente é muito feliz porque também são 10 anos do questão de ordem aqui no dia a dia com os deputados com os grandes debates com as grandes questões e com os grandes assuntos da sociedade como lembrou bem o deputado Fernando Hugo os mais diferentes temas também estão passando por aqui fortalecendo essa digamos assim essa vocação da TV Assembleia de sempre bem se vir ao povo do Estado do Ceará muito obrigado deputados 10 anos parabéns da TV Assembleia quinta-feira dia 14 7 da noite transmissão ao vivo sessão solene vamos comemorar e vamos celebrar os 10 anos da TV do nosso povo o questão de ordem fica por aqui a gente volta amanhã até lá oi 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 Legenda Adriana Zanotto